Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma receitinha muito fácil hoje, um almocinho ou uma janta que sai em 3 a 5 minutinhos, vamos dizer assim, porque na pressão são 3 minutos, porém a gente tem o preparo antes e tem que esperar pegar a pressão. Quer saber o que é? Vem comigo! Então para fazer o nosso macarrão na panela de pressão, o que a gente vai fazer? Com o fogo desligado, nós vamos colocar o macarrão, eu prefiro pene, porque o espaguete ele gruda, então pene ou parafuso, tá? 200 gramas, coloca na panela. O tempero é a gosto, então eu vou colocar um pouquinho assim, ó, uma colherzinha de chá de chimichurri, aí eu nem coloco sal, ok? Molho de tomate você usa meio sachê, eu prefiro usar esse caseiro que eu fiz, eu mesmo faço molho de tomate, tá? Então, aqui tem uns 300 gramas de molho de tomate. Aí nós vamos colocar na panela ervilha fresca. Quanto? Quanto basta, gente, porque você coloca o que você gostar nessa hora. E nós vamos colocar água até cobrir o macarrão, tá dando pra ver? Ó, água normal, tá? Só coloquei ali pra ficar mais fácil. Tá dando pra ver direitinho? Vamos dar uma mexidinha, ver como é que tá. Gente, enquanto a gente vai preparando aqui, você já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, tá? Ó, macarrão na panela com tudo. Deu pra ver? O que você vai fazer agora? Vai ligar o fogo, tampar essa panela. Pegou pressão, você vai contar três minutinhos. Depois nós vamos fazer a segunda parte da receita, que seria, eu vou colocar carne moída, porém você pode colocar calabresa, peito de peru, presunto em cubos, ou não colocar nada, só fazer o macarrão assim. Esse macarrão você pode comer ele como vai sair, com molho, ou você pode colocar requeijão ou creme de leite pra ficar mais cremoso. Eu vou colocar também palmito em cubos, esse palmito aqui eu fiz a conserva, tem a receita no canal, vou deixar o card pra vocês, fica muito bom. E por último que não podia faltar, um pouco de mussarela pra dar mais cremosidade. Então, é rapidinho, seu almoço fica pronto, já já a gente volta. Ó, três minutinhos, vamos desligar essa panela, ela vai sair a pressão sozinha, então ela acaba de cozinhar mais um minutinho aqui. Pronto, saiu a pressão, vamos abrir esse macarrão. Hum, a cara tá bonita, hein? Ó, ó, dá pra ver daí? Ó, soltinho. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ligar o fogo no foguinho baixo, só pra não esfriar. E nós vamos colocar os complementos, o que seria? A carne moída, tá? No meu caso, a carne moída, mas já falei que você pode usar outros acompanhamentos. Então, a gente já mistura. Ó, só assim, gente, já tá um macarrão lindo, a bolonhesa, e com essas ervilhas lindas. Eu vou colocar o palmito, como eu falei pra vocês, palmito em conserva, que eu mesma fiz. E eu quero comer esse macarrão cremoso, tá? Olha que bonito. Então, pra ele ficar cremoso, o creme de leite. Hum... Gente, fala sério, tem como ficar ruim isso aqui? Ai, não dá, né? Quem não gostar, é ruim da cabeça ou doente do pé. E vamos colocar já a mussarela, eu vou por ralado. Isso vai ficar muito mais cremoso. E depois, se você quiser, você ainda pode colocar por cima o parmesão. Nossa, olha, gente, a cara que ficou esse macarrão. Olha que lindo. Hum... Eu usei um pene que eu tinha, não é grano duro esse. Mas se você usar o grano duro, fica bom também. Olha... Gente, tá show. Eu vou colocar numa travessa e eu já mostro pra mostrar pra vocês. Já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo. Nosso macarrão ficou pronto. Vamos experimentar isso aqui. Vou pegar dois, né? Tá querendo vir três. Bom, veio três. Hum... Nossa, gente. Eu te juro, eu nunca tinha feito. Aproveitei pra ensinar vocês e pra experimentar. Muito bom, vale a pena. Uma comida super rápida, saborosa. Faz com que você tenha na geladeira, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.